Entrevista com o Cauli, pergunta de Alan Vasconcelos. Cauli, mais um Bavi no ano, o quinto em pouco mais de dois meses. Como é que o elenco está encarando essa sequência massiva de clássicos no período tão curto? A gente chegou até a comentar hoje que é um pouco estranho, né? Sempre está enfrentando o mesmo adversário aí. E já é o Bavi pela quinta vez esse ano, mas é sempre um jogo muito especial, né? É um clássico e dessa vez, pelo Brasileirão, fica mais especial ainda. Pergunta de Lucas César. Com o nível da atuação da equipe na terça-feira contra o Fluminense, dá para o torcedor acreditar que domingo vai ser a mesma postura no clássico? Ah, é muito importante ver esse resultado positivo aí contra o Fluminense. Pegar bastante confiança aí para o próximo jogo. Manter o mesmo nível de concentração, de foco. E manter essa pegada aí nos próximos jogos, que foi um jogo muito bom da nossa equipe. Michael Douglas, Pititinga e Samara Figueiredo. Cauli, pela terceira vez na temporada, o Bahia volta ao Barradão depois de dois resultados negativos. Agora é válido pela Série A, como você falou. Qual o peso do Bavi para a equipe? E o que a torcida pode esperar de diferente dos últimos confrontos que aconteceram lá no Barradão? A gente sabe que não tivemos os resultados esperados lá no Barradão. Perdemos a final também do Baiano. Mas é um time muito chato de se enfrentar, independente de ser clássico ou não. É um time muito bem organizado, muito agressivo. E eu acho que isso vai ser importante, né? Ter aprendido dos últimos jogos. No jogo da final no Barradão a gente chegou a fazer dois gols e infelizmente tomou ali a virada. Mas é isso, como eu falei. São jogos especiais, muito difíceis de se jogar. Mas vai ser importante aí o foco máximo para esse jogo. Fábio Ribeiro e Eduardo Estatute. O Bavi não acontece na Série A desde 2018. Queria saber de você a importância desse clássico na elite do futebol brasileiro e principalmente para o futebol da Bahia. E se, na sua visão, como a equipe está fisicamente e mentalmente para esse duelo? Se é uma chance de passar uma borracha no que aconteceu no estadual? Ah, vamos tentar, com certeza, né? Consertar aí essa final perdida. E como você falou, eu acho que é muito especial aqui para a Bahia, para o Salvador, né? Ter dois times aí na Série A. Eu acho que é uma coisa muito boa para a cidade, para o estado. E é isso. Um jogo, um clássico, um dos maiores clássicos também no Brasil. Então, eu acho que é muito bom ter um jogo desse na Série A. Nilson Luiz, esse triunfo diante do Fluminense elevou a segurança da equipe e a sua também pelo gol? Acho que o Bahia chega mais forte domingo? Ah, é sempre um peso, né? Esperar pelo primeiro triunfo nessa competição tão importante e tão difícil. E ter conquistado esse primeiro triunfo no nosso primeiro jogo em casa foi muito importante. Eu acho que vai dar confiança aí para a equipe, para os próximos jogos. E a gente vai tentar manter o mesmo foco e a mesma dedicação. Douglas Santana, Juan Mello e Gabriel Barcelá. Como falamos, o Bahia ainda não venceu vitória em 2024 no Barradão. E precisa desse triunfo para engrenar uma sequência positiva na Série A. Qual que você acha que é a maior dificuldade que o Bahia enfrenta no Barradão? É a questão de não ter torcida do Bahia lá, por exemplo? E como levar a energia do torcedor que vai estar espalhada pela cidade em campo para transformar isso em força para vencer o rival? E mais uma pergunta, se Rogério Senna tem feito essa semana, o que é que ele tem feito para amenizar essa situação? Ah, como eu falei, é um jogo muito difícil de se jogar, principalmente fora de casa, sem a nossa torcida, que nos dá muita energia e muita força quando a gente joga com eles. Mas é o que eu falei. tentar aprender dos resultados passados. A gente vem treinando bem essa semana, tentando achar soluções para esse próximo jogo, para que a gente saia com triunfo de lá. E a ida para o Barradão. Na ida a gente sempre já vê muitos dos nossos torcedores. Eu acho que é importante talvez já sugar essa energia aí no caminho para o estádio, já que eles não podem estar lá com a gente e fazer um bom jogo. Jonas Stelman, ele perguntou como tem sido a semana de preparação visando o Clássico, você até falou um pouco sobre isso. E se você está bem fisicamente para mais esse confronto? Preparação é muito boa, né? Como todos os outros jogos também. Como eu falei, a gente está ajustando o time aí para esse jogo, que a gente já enfrentou eles bastante vezes, e a gente vai tentar vir com a melhor equipe possível preparada para esse jogo. Penúltima pergunta de Lúcio Valverde e Brenner Menezes. Cauli, seu desempenho vinha oscilando e a torcida já estava criticando algumas vezes. Porém, contra o Fluminense você fez sua melhor partida no ano. A que você atribui esse excelente desempenho? E você acredita que neste ano a cobrança pelo seu rendimento está sendo maior? Ah, eu acredito que sim, né? Por ter feito um grande ano passado, talvez tenha esse peso a mais. Eu sei da responsabilidade. Aqui no Brasil é bem intenso o ano, né? A gente já entra no Brasileirão. Que para o jogador talvez é a mais difícil, né? Com a Copa do Brasil também. Então a gente já entra ali com bastante jogos nas pernas, né? Então a gente tem que entrar bem nesse campeonato, que é muito importante, muito competitivo. E esse que é o meu foco. Não que os outros campeonatos, as outras competições não são tão importantes assim, mas a gente tem que prestar bastante atenção nisso. E eu venho tentando trabalhar bem. não gastar a minha energia à toa para ajudar o Bahia o máximo possível. A última pergunta, Marcos Mutale e Matheus Barbasco. Ali, como é para você pessoalmente ter saído de um status de desconhecido no Brasil para de um dos craques do campeonato, cobiçado pelo campeão brasileiro, observado pelo técnico da seleção, você vive a expectativa de uma convocação para a seleção brasileira? Ah, eu acho que eu me sinto orgulhoso, né? Por ter feito um ano muito bom no ano passado. Como você falou, né? Era desconhecido. E eu acho que o mais importante, o principal para mim também, é que coletivamente a gente esteja bem, né? Que eu possa ajudar o Bahia cada vez mais. E se um dia o resultado for esse, né? Uma convocação por ter atuações coletivamente, individualmente bem, eu acho que eu ficaria muito feliz. Mas não só falando por mim também, na nossa equipe tem bastante jogadores aí com muito potencial. E eu acho que seria uma coisa muito especial para o clube, né? E é isso.